o que é isso que vocês eles não não sei se eu tô fluxo gente seguinte o crônica tá o já crônica que tá realizando o dia de vocês, né, o mate, aqui o mate saiu. Pessoal, bem-vindos a vocês, né, bem-vindos, né, é, o outro lado de cá, mas aqui é a chamada, né, chamada aqui da Escola Econflux, Escu, Diego, Vitor, Rafael Lima, André Viz, Sujo e Amor, por isso é, né, então tá. Tá, pessoal, vou terminar com vocês, né, tô, coletiva de garganta, e eu peço que vocês colaborem, eu converso com o outro, tá, que, coletiva de garganta, se eu fazer um texto, vou ficar pra passar a lista de vocês, esse menino tá dividindo vocês aí, né, tô aí com vocês, que vocês gostam, né, então tá. Pessoal, vamos lá. Cônica, são textos pra mim sobre o que que você prefere ser 2021. Amor, o que que você prefere ser? Jornalista. Sujo. Engenheiro. Você. Você. Viajante. Você. Previra ser astronauta, igual o pedestalão. É, eu quero uma manção com a minha mulher. Eu quero ser internacional. Ó, piloto de avião. Então, vocês podem escolher por vocês, tá, eu quero realizar de vocês, namorando, casando com uma pessoa aí, né, rapaz. Então tá. Então, vocês também podem escolher, né. Então, mesmo que ela estuda, mesmo que ela é criança, vou dizer, é minha irmã. Ah, tá. Então tá. Então, vamos lá. Faz o texto aí de vocês, tá. Se vocês puderem. Toma. Aí vocês vão realizar o texto, escrever com suas próprias palavras, tá. E você teve esse 2021, dia 2 de janeiro. Mais tarde, vocês têm um reforço com o pai. A tia tem compromisso, a minha vai estar com vocês, tá. Então, é isso. Eu vou ter compromisso. E mais tarde eu vou ter mais velho. É isso aí, velho. Com vontade, viu. Então tá. Essa música antes chega. Deixa eu ver essa música aí. Então, pessoal, vocês, vocês, faz direitinho, tá. Você pode criar 2020 em todo. Você pode criar um texto realizando o que você deseja fazer, estudar, ser alguém na vida, faculdade, até sete e meia, né, que você tá preparado à vida. Sai daqui cinco horas da manhã. Então, prepara-se. Seis e seis minutos. Sai daqui. Seis e seis minutos. Então, fique à vontade, tá. Então, gente, não conversa, viu. Faz silêncio. Vou passar a lista mais tarde. Aí, três minutos, passo três e a gente acabou o vídeo. Já pode ir comentando vocês aí. Vou pegar um salário do meu amigo lá, viu. Comente, se vocês puderem. Realizo um texto que vocês podem editar. Editar o texto para o 21. Parem mais tarde que eu vou estar com vocês. Vinte minutos. Amanhã, dezessete minutos. Quantas faria? Dezessete. Ele falou pra mim agora, né. E fosso, tá. Vai ter elas pra vídeo a vocês, tá. Qualquer coisa, vocês baterem bom com ele. Vocês não respeitam ele. Também é aquela banda. Então, tá. Então, é isso. Faz da vontade, viu. Tá bom. Faz da vontade de vocês aí. Tá bom, meus amores. E seja uma boa sorte. Vou pegar o salário do meu amigo. Agora eu tô vindo aqui. O que vocês estão fazendo? Deixa eu procurar vocês dois? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Faz direitinho, tá, meus amores? Tá. Faz o que você... Faz o que você puder aí, né. Sua juventude na lei. Hum. Tá. Entende aí, viu. Entende na letra, viu. Entende na letra aí, tá. Tá bom? Amor? Amor, eu não tenho preguiça dessa, não. Sempre assim, né, Amor? Sempre assim. Obrigada, mamãe. Gente, deixa eu ver o que você está escrevendo aí, Diego. Escreve rápido. Está tendo já, velho? Vou, vou rápido. Você ouviu o que ele falou? Ouvi. Olha a minha irmã. Ela tá. FM, igual elas aí. Estranalto. Essa é virajante, você é um camarão. Olha o que eu tenho feito. Olha o que eu tenho feito, que ele caralho, eu conheço ele. Eu conheço ele. Sujo. Me bate-puca. Bote. Parabéns, sujo. Ele está bonita, hein? Você está me vendo. Não é estar uma burra assim, eu não vejo. Está chegando, pessoal. O que eu estou fazendo aí? O que vocês já estão? Estão contaminando já. Eles estão contaminando. Estão contaminando. Esperança um pouquinho. Escreve o seu jeito, viu? O Ramon, viu? Sujo. Diego. Coloca o título, viu? Esquece não. Não faz com a tua cara, não. O que eu estou exposto aqui, viu? Viu? Coisado com a minha banda aí. Vai olhar para cá, não, viu? Você vai olhar para cá, não. O que eu estou fazendo? Curoso. Cadê, mano? Tem mal aí? Uhum. Vou colocar uma caneta aqui Tem que ser azul, preto, ele se corta Não é errado Fazer caneta preta é errado Só vermelha ou azul Azul, vermelho Pode ser assim Caneta azul, azul caneta Faz parte da minha letra E aí Nasqueira Essa música lá no meu hotel Deu um pouco na letra, amor Você tá muito esfrutado, viu Oito, viu Mais ou menos, viu A nota boa, suja Suja, parabéns, viu Você ganhou nove, viu Não, sete número seis Isso aqui é uma nota extra, viu Só porque eu vou ser rumo único Mas você aceitou bastante Extra, viu Vem Nota extra Conversa ao nosso tempo Com o pai mandou pra vocês Isso aqui Você diga essa letra com letra maiúscula Você não fala Não A gente nunca escreve uma letra com letra minúscula Com letra de frase A expressão Quer ser astronauta? Uhum Se não eu sei, viu Isso A matemática Tá na cara Aqui tá agora Marinho Vem Gente, o Márcio foi pro dentista Viu Não sabe Isso aqui é um sonho de casamento, né Com sua Com sua, né Moradinha, né Sim Amor comigo Ah, tá Parabéns, viu Banhei o 10 Parabéns Mas pra ela, viu Depois A entrega das notas Isso aqui Cadê o título Aqui, ó Segura Segura o 10 Viu Parabéns Diego Isso aqui Isso aqui Conhece com ele Também os Viu Se não Faz uma coisa Dessa Que não Tá Você ganhou 7 Mais ou menos Gente, vocês vão Garra e calma da vida Esmulga pra minha banda Aqui Não tem nem vergonha É divertência Tá Divertência Viu Geral Minha cara Esse aqui é C, né Faz parte da letra cursiva Faz parte da letra cursiva Isso aqui não tem nem vergonha Tá Isso aqui Tem que ser letra cursiva minha Não pode ser de forma não Pegar um carro Aquele que tem Um letra de forma Passado Gente, seguinte Seja terminado Pessoal Vamos perguntar as notas A gente vai dar pra vocês Ramone ficou com 9 Sujo ficou com 7 Extra Se não com 7 Adriniz ficou com 6 Mais ou menos O Rafael Olímpio ficou com 8 O Vítor ficou com 10 O Diego ficou com 7 Mais ou menos Antes de um bombeiro aí E o Escurso ficou com uma nota mais da média Ficou com 10,6 Parabéns, viu? Viu? Gente, pessoal Eu estou aqui, tá? Se isso Como assim Bom Então é isso Vou acabar o Futebol aqui Qualquer dúvida que você tiver Esse aqui é 2021 Pra vocês Se vocês preferirem Pra vocês Estudar bastante Estudar Diego Né? Diego tá sério Ele quer estudar Ele falou que é Matheus De facultade dele Mas ele faz problema Com o título Na vida dele Se você Não vai entender Nada com o título Não entende Ai, coisa pra ele achar ruim Desboca a minha ventra Né? Ramone, parabéns 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 Viu? Tá, tá Me disse Sem rango Biquíni Tchau Tchau Sejam Aventura Da Nossos amigos Tá Aventura Por aqui Vou assistir Esse vídeo Deixa o like Favorito Você se inscreva no canal Ativa o sininho Viu? Crônica Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau